Música Cobertura especial da Mercado e Consumo do La Termiteal Show, edição de 2024. Esse que é o maior evento B2B de varejo de consumo da América Latina. Mercado e Consumo sempre faz cobertura especial. E mais uma vez neste ano estamos com o estúdio montado aqui na área expositiva da Expo, no Expo Center Norte. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. Você acompanha a nossa cobertura no YouTube, nos canais de podcast que você prefere, nos agregadores que você prefere. E também, claro, a todo momento nas nossas redes sociais e no portal mercadeconsumo.com.br. Agora a gente vai falar de algumas tendências que estão aí, não diria na moda, porque já estão em prática em muitas empresas, mas que são fundamentais para os varejistas ficarem de olho. Por exemplo, retail media e uso de inteligência artificial de dados para otimizar gestão e melhorar atendimento. Nosso convidado aqui no estúdio agora é o Jean Carlos Klaumann, CEO da Neogrid. Tudo bem, Jean? Bem-vindo. Tudo ótimo. Obrigado. Feliz por estar aqui. Feliz também. Prazer em receber você aqui. Espero que esteja aproveitando o evento. Tem mais alguns dias aí para absorver bastante coisa, né? Mas vocês, especificamente da Neogrid. A Neogrid, para quem não conhece, é uma empresa de tecnologia e inteligência que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo. Explica um pouco para a gente o que é tudo isso que vocês fazem. É uma declaração grande, né? É. Biciosa. Bom, a gente está comemorando 25 anos como companhia, sempre tentando facilitar a colaboração entre varejo e seus fornecedores, para que juntos eles consigam atender a expectativa do shopper. A gente está falando de encontrar, através de dados, a decisão correta, para o preço correto, o sortimento correto, o abastecimento no volume correto, no local correto. Então, a Neogrid é uma plataforma que permite a colaboração de informações e decisões para que a varejo e indústria possam convergir para esse matching perfeito, entregando para o consumidor a melhor experiência possível. 25 anos, né? Você falou de empresa. 25 anos de estrada. Como mudou a forma de se fazer isso nesse período? Eu acho que mais do que a forma, são as novas avenidas que surgiram também. Acho que a gente nasceu com uma ambição muito contemporânea em 99, olhando muito para a perspectiva do abastecimento, que ainda é um grande dilema. Como é que eu garanto que não vai faltar produto e não vai sobrar produto? Sim. A ruptura no varejo alimentar brasileiro hoje está em 14%. Então, quando você imagina que de cada 100 consumidores, 14, quando entraram na loja, não encontraram produto que gostariam de comprar, tem uma frustração enorme aqui. E aqui, ou ele migrou de marca, ou ele migrou de loja. Então, hora perde o varejo, hora perde a indústria. Muitas das vezes, a busca para evitar essa frustração é o abastecimento excessivo. E quando a gente pensa no custo do dinheiro hoje em dia, com 15% ao ano, como dói a falta de caixa quando você vê produto empilhado, muitas das vezes, perecendo num volume excessivo que você não precisaria ter. Então, a Neogrid se transformou em uma plataforma líder, super consolidada em mais de 5 mil indústrias, todos os grandes varejistas brasileiros, apoiando nessa digitalização dessa comunicação em supply. Digitalizando pedido, planejando demanda, organizando ressuprimento automático. Mas a gente entendeu que, além da variável abastecimento, a gente poderia colaborar mais na perspectiva de preço, promoção e sortimento. A gente abriu capital em 2021 e começamos a fazer uma série de investimentos para apoiar os nossos clientes nessa agenda também. E a gente viu como que preço se tornou muito mais sensível depois da pandemia. Muitas das vezes, nós, consumidores, estamos baixando um pouquinho a nossa régua, abrindo mão de uma marca aspiracional para que caiba no meu fluxo de caixa familiar. E, principalmente nesse varejo do dia a dia, que é o alimentar, é muito mais atenção às promoções. Hoje é o primeiro fator de tomada de decisão para compra, é o preço. E, naturalmente, o preço promocionado é muito importante. Sim. Quando a gente olha para essa agenda, hoje a gente apoia 150 grandes varejistas na sua agenda de toda a gestão do ciclo promocional, a gente viu que mais de 40% das promoções não geraram venda adicional. E aqui a gente viu uma série de oportunidades. Desde as questões sobre validar a sanidade da minha estratégia, vou fazer uma promoção de farinha de trigo. Será que as pessoas vão comprar cinco vezes mais porque o preço está mais baixo? Essa elasticidade de demanda existe? Ou eu vou promocionar cerveja, que é um item mais sensível a preço? Será que eu tenho estoque suficiente para cumprir minha tese de crescimento? Será que eu expus adequadamente a informação dessa promoção nos meus espaços de trade, nas minhas pontas de gôndola, no meu cartaseamento? 15 a 20% das lojas de uma rede normalmente não executam bem a comunicação. Então, a gente entendeu que aqui a gente tinha uma avenida enorme para apoiar. Então, eu acho que cada vez mais não é ou. É como que eu tenho uma visão 360 do meu negócio, amadureça a minha capacidade de execução e para isso eu preciso de tecnologia e informação para poder garantir a completude dessa jornada. Quando você fala de 150 grandes varejistas, com os quais vocês trabalham, você citou no começo o varejo alimentar e tal, o desafio da ruptura. Vocês atuam em alguns segmentos mais fortemente hoje? CPG é o core da nossa estratégia, é onde a gente tem o maior investimento em tecnologia hoje. Quando eu falo de 150 varejos que a gente apoia o ciclo promocional, eu falei apenas de varejos alimentares, mas a gente, ao longo da estrada, foi construindo reputação em vários outros mercados. Então, o mercado de home center, o mercado de eletromóveis, o mercado de pharma, o mercado de pet, beauty, existem várias cadeias que convivem com o mesmo desafio, seja na perspectiva do supply, seja na perspectiva da colaboração com seus fornecedores para todas essas vendedas que eu comentei. Você citou alguns aí que estão no momento positivo, Farma, por exemplo, Beauty, Pet, também teve crescimento expressivo no Brasil, considerando tudo o que você citou aí também do pandemia, do pós-pandemia, apelou de preço e tal, mas são segmentos particularmente que estão no momento de crescimento, de oportunidades. Exato, e vários deles se digitalizaram mais rapidamente também. A gente via as categorias que o mercado online tinha com grande penetração, como moda, eletro, a gente começa a ver hoje o food service, Farma, Beauty, o varejo alimentar, que mais que dobraram a sua penetração na venda através dos canais digitais. Total. E vocês trazem aqui para o PL Connection, o Latam Retail Show, dentro do Latam Retail Show, alguns lançamentos, algumas coisas que já estão aí no mercado, mas há muito pouco tempo que são novidade, né? Para o Neo Grid. Fala um pouco para a gente das soluções que vocês estão mostrando aqui mais ao mercado agora. Moiana, a gente acabou de apresentar aqui na plenária as três maiores inovações que a gente anunciou nos últimos 30 dias para o varejo brasileiro. A primeira delas é uma plataforma de colaboração com a indústria na perspectiva de retail media, de promo e de preço regular, que nós chamamos de Promotrade. Essa plataforma, que é uma plataforma que permite que o varejo publique todo o seu inventário de trade e democratize para todos os seus fornecedores. É comum que a gente tenha num varejo moderno 2 mil fornecedores, 2.500 fornecedores, que aquela ponta de gôndola está disponível na próxima semana e a que valor? Que aquele carrinho pode ser patrocinado? Que aquele piso de corredor pode ser adesivado? Então, como é que eu dou visibilidade de todas as oportunidades para a marca estar melhor exposta e com que investimento e em que tempo? Ao mesmo tempo, a gente também compartilha a performance desse fornecedor. Olha, eu tenho aqui estoque em acesso seu. Eu tenho aqui um produto que está com preço pouco competitivo. E com base nessas informações, a indústria tem um conjunto importante de ferramentas de análise e ela envia, através dessa plataforma Promotrade, promoções sugeridas. Hoje, para uma comunidade de mil varejistas que já fazem parte do Promotrade. Dizendo, eu vou lançar um produto novo, eu estou lançando aqui a batata frita sabor gorgonzola. Ela tem um lançamento subsidiado pelo preço de X. Aqueles que optarem, naturalmente, já vão ter esse subsídio. A gente também pode enviar promoções customizadas para um segmento específico. Olha, eu quero fazer um lançamento de um whisky para homens dessa classe social, dessa faixa etária. E aí, junto com os programas de loyalty dos varejistas, a gente envia essa promoção apenas para aquele público. Então, o Promotrade é uma grande plataforma que permite uma enorme quantidade de mecânicas criativas para você ter margens e eficiência na sua promoção. Uma oportunidade para o varejo monetizar melhor o seu espaço de trade, de retail e media. E uma oportunidade para a indústria de fazer investimentos mais assertivos nesse processo de colaboração. A gente apresentou os primeiros resultados dos primeiros cases e os números são muito impressionantes. A gente conseguiu atrair quase um milhão de consumidores adicionais com apenas uma indústria promocionando nos primeiros meses do ano. E quem foi comprar sensibilizado pelos descontos de um item acabou comprando quatro vezes mais de outros itens não promocionados. Então, enfim, num momento tão duro para a gente buscar eficiência e rentabilidade, uma plataforma super importante que a gente entrega para o varejista sem custo algum. Muito bom. Muito bom. E é um tema, um desses temas que a gente estava falando no começo, que o varejista tem que estar de olho nesse momento, né? O retail media, por exemplo. Exato. Hoje a gente fala de retail media muito no online, né? Mas no varejo alimentar, online ainda representa muito pouco da venda dele. E como é que eu monetizo todo o espaço de retail media off-trade, offline? É um espaço muito mais valioso. Sim. E aqui a gente encontrou uma forma para tornar ele mais visível para toda a comunidade da cadeia de consumo poder explorar isso melhor. E acho que a gente está nesse momento de começar a enxergar mesmo as possibilidades de retail media no ponto físico, né? Inclusive no evento a gente vê muito isso aqui na área expo, na Shop AI, que é uma loja aqui montada, uma loja conceito, montada com esse objetivo de mostrar mesmo como captar o dado do cliente, tornar aquilo, fazer daquilo uma transação mais interessante para o cliente e, obviamente, para a empresa em termos de gestão de dados. Então, acho que é bem o timing, né? Para vocês entrarem aí nessa... Enfim, lançarem o produto. Lançaram também algo relacionado à inteligência artificial recentemente, né? Exato. Bom, a nossa empresa é uma empresa que vive de dados. Hoje nós temos seis petabytes de dados sobre administração. Caramba! O peta é o pai do terabyte. Não sei nem o que é isso. É um negócio que poucas vezes a gente fala na vida. E, sinceramente, como a gente trabalha sempre com empresas admiráveis, todas elas têm um BI ou têm cinco BIs e, às vezes, eles se contradizem. Muitas das vezes, com uma foto apenas da sua própria performance. Então, o quanto que eu bati da minha meta, o quanto que eu evoluí sobre mim mesmo no ano passado. O que muitas das vezes falta é perspectiva, é comparabilidade. E o meu concorrente, e o mercado. E essa perspectiva, normalmente, a gente tem uma obsessão por entender venda. Eu vendi mais que os outros. Mas isso é apenas o resultado. A causa não está aí. Então, a gente construiu uma plataforma chamada Neo Insights, que permite ao varejo, primeiro, ter uma medida daquilo que ele quer ouvir. Eu cresci mais que a Shein Carry na minha região, mais que vizinhança na minha região. Eu cresci em que categoria, eu não cresci em que categoria em comparação ao mercado. Mas a gente trouxe uma visão 360, dando para ele também as causas possíveis para ele poder agir. Não vira uma sessão de terapia com a lamentação da perda, mas o que você faz com essa perda de share? Então, a gente está comparando, por exemplo, a ruptura dele com o mercado. A cobertura de estoque dele com o mercado. O sortimento dele com o mercado. O preço dele com o mercado. E trazendo insights acionáveis, dizendo como que, corrigindo a ruptura, sortimento, preço, promocionamento, ele vai ganhar mais receita, mais margem e liberar mais caixa. Toda a plataforma sumariza todas as avenidas com venda adicional, margem adicional e caixa adicional. Agora, de novo, é mais um BI. E aí a gente entendeu que, mais do que entregar uma plataforma que reunisse todas essas informações, a gente precisava facilitar o consumo disso. Infelizmente, nem todo mundo tem um time hiper bem formado em Excel, em planilhas, e vai explorar tabelas dinâmicas de uma maneira fluida. E aí a gente lança o nosso assistente, o nosso co-pilot, a primeira IA focada em cadeia de consumo brasileira, a NIA, que te permite dialogar com a NIA entendendo todas essas oportunidades. Se você não entende absolutamente nada, você pode abrir o WhatsApp no começo do dia e falar, NIA, com o que eu tenho que me preocupar hoje? E se você fez isso por um áudio, ela vai te responder em áudio. Olha, a ruptura na categoria tal é o seu maior risco operacional. O preço de determinado produto, a concorrência abaixou 5%, você aqui vai ter perda de venda. E você pode, explorando num diálogo fluido com a NIA, região, loja, preço, abastecimento, se eu tenho pedido em trânsito ou não, ela te ajuda a tomar uma ação prática. E essa visão de tornar a NIA um ser onipresente, significa que eu vou conseguir conversar com ela em vários canais de comunicação. Você entra numa tela da NeoGrid e vai conversar com ela num chatbot, mas você pode seguir esse diálogo no WhatsApp, você pode entrar no carro e conversar via Apple CarPlay e ela vai ter uma memória de longo prazo, entendendo o que você, a Iana, perguntou ontem em um canal diferente para ela continuar esse diálogo daí. E mais do que responder coisas, ela passa a aprender o que é importante para você e te trazer insights sem que você peça. Ou o que você peça, como por exemplo, me avise todas as vezes que eu perder um ponto de share. Ela começa a monitorar isso para você. Então a gente acabou de apresentar a NIA para que a turma pudesse brincar com ela, aqui no nosso stand a gente tem ela em degustação, vamos chamar assim, para que as pessoas possam desmistificar que a inteligência artificial não é da NASA, não é dos workshops globais, não é das grandes organizações, mas é uma ferramenta que pode estar disponível para qualquer funcionário da sua organização empoderado com dados e comparação com o mercado. Como que vocês chegam no desenvolvimento desses produtos? Por exemplo, da NIA, vocês foram percebendo que existia, como você comentou aí, de repente uma dificuldade de lidar com dados, de interpretar, de entender o que é importante, de fazer a pergunta certa. Enfim, como é que vocês foram chegando, como é que vocês chegam naturalmente nessas soluções para atender os clientes, varejistas e indústrias? Você sabe, Iana, que quando a gente começa a falar do mercado de bens de consumo no Brasil, a indústria de CPG, por exemplo, é um mercado de um trilhão de reais, grandes números. Mas tem 150 indústrias que sozinhas são mais da metade desse mercado. E essas são as empresas que investem muita informação, muito num corpo técnico, tem um time de análise robusto. E muitas das vezes, mesmo nessas grandes organizações, as informações que a gente aproveia há muitos anos, e todas elas são clientes da Neogrid, fica restrita ao universo pequeno de pessoas, os cientistas de dados da indústria. Como é que eu entrego isso para o vendedor? Então a gente percebia que muitas das vezes o letramento, a forma com que a gente entregava a solução, não era democrática o suficiente. Depois a gente via as empresas menores que falavam, poxa, não tem um time de dados. Como é que você pode me ajudar a interpretar essa oportunidade? Eu lembro de ter visitado no começo desse ano uma indústria que faturava 500 milhões de reais, que não tinha nenhuma área de inteligência competitiva. E quando eu mostrei para ele, um varejo regional importante, quantos produtos dele que estavam em falta, quantos produtos dele que não estavam girando, e a movimentação de preço dos concorrentes que levou ele a perder venda, ele falou, nossa, ele está vivendo com canivete no mundo da mira laser. Mas não adianta eu entregar um grande dash também, porque ele não tem quem opere. Então a gente, quando começou a capturar a agenda da inteligência artificial, a gente viu uma avenida para democratizar para mais pessoas e para empresas que têm menos capacidade de investimento. E o entusiasmo é grande. Quando a gente viu todo o avanço do chat EPT, do Gemini, de todas as plataformas públicas, a gente foi construindo a nossa forma de perceber isso, ternamos centenas de milhares de perguntas para que a Aninha entendesse o varejo. E o varejo mineirês, o varejo carioquês, gauchês. Os varejos, né? Para que a gente possa exatamente colocar no jargão do brasileiro uma leitura simples, intuitiva e que democratizasse a decisão. Muito legal, muito bacana. A gente até, durante as entrevistas aqui, durante o La Terno Itaio Show no estúdio, a gente tem falado muito sobre essa questão, obviamente o tema de inteligência artificial está aí, está permeando todas as conversas quase, mas muito sobre essa questão de muitas empresas, claro, como você falou, algumas são pequenas e não tem pessoas com esse conhecimento, né? Algumas até são maiores, mas às vezes tem uma área ali que é de pessoas que lidam com tecnologia que é muito apartada de quem lida com o negócio no fim, né? E cada vez mais a gente vê a necessidade de integração nessas áreas, né? Exato. Algumas grandes já perceberam que o cara de TI, enfim, é o cara do negócio também, tem que ser, né? Na verdade, hoje em dia. E afinal de contas, a gente está falando aqui de decisões que, no fim, vão melhorar a margem, vão decidir. Exatamente, tudo tem a ver com o negócio, né? Exato. Muito bacana, muito legal. O Grid, como comentei até com o Jean aqui, antes da gente começar a gravar, sempre tem novidades aí, dados, insights para o mercado que são muito valiosos. A gente sempre noticia na mercado de consumo, mas prazerzaço te receber aqui no estúdio nosso, avançado aqui dentro do Latam Itaio Show. Super obrigado. Parabéns pelo lindo evento. Obrigada. É sempre uma oportunidade enorme de encontrar muitos amigos, né? É verdade. A nata do varejo brasileiro está aqui, então, feliz pelo convite. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Esse foi o Jean Carlos Klaumann, CEO da Neo Grid. E a gente está aqui no Latam Itaio Show, como comentei, três dias de evento, três dias de cobertura intensa aqui da Mercado e Consumo nesse estúdio, montado dentro da área expositiva e também cobertura das palestras, entrevistas com executivos, outros executivos que estão por aqui, varejistas também, né? Executivos de varejo. Não perca a cobertura completa em todos os nossos canais. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigado.